Mas no organismo do... Carvalho! Então, cavalheiros, mais uma vez, sou forçado a lhes pedir desculpas. Você já está bom pra ir pra casa. Tom lhe pagará um táxi, está muito frio lá fora. Aqui está um presente pra você. É... Segure e não perca. Com todas as suas deficiências, nossa cidade nos dá muito motivo de prazer. Os homens de bem caminham com dignidade e paz. E as crianças brincam em lugares aprazíveis. Toma!